Opa! O capô não dá porra! Tirar a calvinha? É! É só brincar agora! E o outro dá pra rebocar! E o outro, mano! O mal do ser humano é esse! Se não tivesse esse, não era aquele! Aí, ó galera! É uma tilápia aí na ração sobre água! Olha! A escama, ó! Olha! O tilápia já pega aí! Não tem nada! 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 Aí, galera! Olha o tamanho dessa tilápia aí! Já tá indo tilápia aí na ração sobre água! Já tem que ter um manejo pra pegar ela! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Aí, galera! Show de tilápia! Tem! E aí, ó... Não tem nada, né? É! É! Tem nada! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu afanar o bimbo um minuto. Uma vez que perdeu o taquinho, deixa eu olhar para ele. Vou trocar o bimbo um minuto. Perdi mais um aqui. Também? Uma florinha. Na hora que eu olhei, que eu... Olha o bimbo um minuto. Agora eu coloquei. Ae, bimbo. Vê na rabanada lá, parece que é grande. Que bonito, hein, bimbo. Esse aqui tem mais do quilo. Olha. Que elevada genial. O polinete não está muito suficiente mais. Olha. Deixa eu brincar agora. Ae, tem. Aqui é afinal. Olha. Olha, tem. Segura. Segura. Aqui nós não brinca não. A ração de sabiá é o bicho. Boa. Não brinca não. Ae, galera. O meu foi embora. Olha o bravo. Tá louco, velho. Imagina a força que eu estou fazendo aqui, velho. Mas é bom assim, né? Mas é bom assim, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.